Lula, boa noite. O que é que você comentasse primeiro na jogada do primeiro gol, antes que você foi pro ataque e ele conseguiu fazer uma pena de jogada e sair do outro jogo? Fui feliz, quando eu vi o marcador estava do meu lado, já tentei adiantar a bola, já que eu considero com boa velocidade, consegui ganhar e fazer um belo cruzamento pro Caio Jorge, ajudar o Sanz a abrir o placar e deu uma tranquilidade voando o jogo pra gente. Segundo tempo entramos um pouco desligados, fomos surpreendidos por eles nos primeiros 10 minutos, mas mostramos mais uma vez a força da nossa camisa e conseguimos o empate. Essa semana é difícil, né, pra todo mundo dentro do Sanz, mas você talvez foi um dos mais velhos que estava em campo hoje, como foi lidar com isso e pra dar moral também que os mais jovens entre eles foram mais tempos pra jogar? Ah cara, acho que não é novidade pra ninguém, né, da tristeza que a gente está até o momento, né, da final do Libertadores, queríamos ter sido campeão, mas infelizmente não fomos, como todo mundo sabe. Mas a gente não pode, não pode abaixar a cabeça, né, no futebol como o Parafala não tem lugarzinho pra coitado. E se a gente entrasse no Marasma aqui, entrasse cabisbaixo, a gente levava um sacode do Grêmio, que não queria, não tem nada a ver com isso. E por isso entramos focado, a Coca deu uma baita preleição pra gente, motivou muita gente e tivemos um desliz na partida normal, o que acontece do jogo. Normal não, mas foi decorrer da partida mesmo que aconteceu, mas depois mostramos a nossa força, conseguimos o empate. Se a gente tivesse mais cinco minutos, eu acho que era mais pra gente ganhar do que eles. Você acabou de terminar o jogo até com a faixa de capitão, né, depois que o Alisson foi chocando. Você se sente até um dos líderes, você lembra com o outro jogador, com o Pará, com o Alisson, até depois a saída de dois caras mais antigos, todo mundo fez. Ah cara, eu acho que isso eu venho trabalhando no dia a dia, né, claro que tem jogadores mais experientes do que eu. Se o Luiz Felipe estivesse em campo, ele seria o capitão, né, o Pará também já não estava mais no momento, mas eu venho trabalhando pra isso. Eu quero me tornar cada vez mais importante no time, né, ajudar cada vez mais e fico muito honrado, muito orgulhoso de ter, poder usar a faixa de capitão por uma segunda vez, né. Então espero cada vez usar mais, óbvio, sempre respeitando e quem vem na frente, isso eu não tenho problema nenhum, todo mundo sabe, mas sempre quando eu precisar que eu use, eu vou usar com o maior orgulho e honra do mundo. Obrigado, Bruno. Valeu.